Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião das sete unções. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Brás, às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. E segunda-feira, dia primeiro de dezembro, às dezenove e trinta. Em todos os nossos templos, nós vamos largar com o último propósito de fé de 2014, ano de viver coisas novas. E nós temos vivido. O impossível nós temos desfrutado. Porque Deus disse que o impossível, tudo que é impossível para o homem é possível para ele. Haveria alguma coisa difícil demais para o nosso Deus? De jeito nenhum. Nosso Deus é grande. Esses problemas que a gente tem nessa vida são insignificantes para Deus. Às vezes eu vejo pessoas transformando algo numa coisa do outro mundo, como se o problema fosse bem maior que Deus. Não, Deus é maior que tudo isso. O Todo-Poderoso fez o céu e a terra. Ele fez a sua vida. Olha para o mundo. Tudo que Deus fez, quanta ostentação. Coisas fora do comum. E esse problema aí, alguma coisa para Deus? Não, isso não é nada para Deus. Se você o buscar, ele vai te dar vitória. É isso que Deus tem feito. Na vida de quem tem buscado socorro nele. Refúgio nele. Quando uma pessoa se refugia em Deus, ela vive o poder dele. Ela experimenta, ela vê, ela é honrada. Nós vamos passar 31 dias buscando, clamando, jejuando a Deus. Nós fazemos isso há anos. E o resultado é sempre o mesmo. Milagres, mais milagres, milagres e milagres. O impossível vai acontecer na sua vida, se você buscar a Deus. Se você unir a sua fé, a nossa, nós vamos viver milagres. Segunda-feira, nós largamos com esse propósito. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2015? A nossa fé, a fé do Ministério Mudança de Vida, diz que você não tem que levar. Se você buscar a Deus, ele vai fazer na sua vida. Agora tem que buscar. Se você o buscar, ele vai fazer na sua vida. Busca a Deus. Se envolva com as coisas certas. Se refugie em Deus. Dê passos de fé. E Deus vai honrar a sua vida grandemente. Olha o que diz aqui. Em Zacarias 4, 6 em diante. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é uma montanha majestosa diante de Zorobabel? Zorobabel, você se tornará uma planície e colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou. As mãos do Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão? Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Não é por força, nem por violência. É pelo espírito. Talvez força, e não sei, até violência, você já colocou. Você já colocou força humana. Estou falando de força humana. De atitudes na carne. Você já fez. Você já tomou decisões na carne. Atitudes várias na carne. Força na carnal, você pôs nas coisas. Mas não espiritual. E o Senhor está dizendo claramente. Não tem como você não entender. É pelo espírito que você vai vencer. Se você depender de Deus inteiramente, Ele colocará essa obra nas suas mãos de forma perfeita. As coisas acontecerão de forma surpreendente. Mas é pelo espírito. Você não vai vencer nada usando de meios carnais. Talvez você já tentou vencer, solucionar coisas na força humana, na violência, ameaçando, atacando, tentando prejudicar, puxar o tapete de alguém. Sei lá, não sei. Não sei. Você que sabe. As coisas que você já fez aí. Talvez você fez coisas e, olha, fez muita coisa que não são nada boas. Você já tentou, de todos os meios, de meios humanos, carnais, solucionar as questões, mudar a sua vida, resolver um determinado problema. Mudar seu marido, sua mulher, mudar esse filho, mudar a situação da sua empresa. Mudar seu marido, sua mulher, ter algo aí. Mas o senhor está dizendo que não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo. Você quer vencer essa questão aí? Você quer viver as promessas de Deus, milagres, definições? Construir uma vida abençoada na rocha? É pelo Espírito. Você só vai vencer pelo Espírito. Buscando em Deus, dependendo dele, se voltando para ele, agradando a ele, se refugiando nele. Fazendo o que é preciso em Deus. Porque fora de Deus, talvez você já fez... Assim você já pintou e bordou. Fora de Deus. Você já fez... Horrores aí. E Deus está dizendo, não. Desse jeito, não vai dar certo. Não está dando certo e não vai dar. Você quer vencer na sua vida sentimental? Não é por força nem por violência. Você não vai ter ninguém. Alguém do seu lado, usando de força humana, violência, ameaças. Passando ciúminho idiota. Passando ciúminho idiota. Seninhas. Isso é ser insensato. É ser estúpido. Isso não muda nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Como você sabe, só piora. Quanto mais você busca ter isso, mais isso escapa. Escapa. Sai pelos seus dedos e está mais longe de você. Mais longe. Cada vez que passa, as coisas que você quer, estão mais distantes. Mas por quê? Não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito. Pelo poder da fé. É se voltando para Deus. Aquieta. E busca Deus. Se você buscar Deus. Eu não estou falando buscar religião. Fazer tour por igrejas. Pegar sua agendinha e ligar para 500 pessoas pedindo oração. Eu estou falando para você. É Deus. Deus está falando com você. Passar a ter um relacionamento com Ele. Você. Precisa orar por você. Você. Precisa tomar decisões espirituais. Você. Precisa se comportar da maneira certa. Em Deus. Compreendeu? Senão você continua no erro. E liga para. Não sei para quem. Não sei para quem. Ora por mim. Ora por mim. Não estou dizendo que você não tem que pedir oração. Você pode ligar. Ligue no Disque Vida. Peça oração. Só que. Você. Tem que ter um comportamento que agrada a Deus. Você tem que fazer a sua parte. Deus está esperando mais de você. É isso. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Que você se comprometa com Ele. Que você o busque. Que você se refugie nele. Que você ouça a voz dEle. Que você acate o que Ele vem falando. Que a palavra dEle tenha peso na sua vida. Porque talvez a palavra de Deus não tenha peso na sua vida. Você diz que tem. Mas você não obedece. Então não tem. E basta as coisas aliviarem para você. Você segue o seu caminho e nem lembra de Deus. Não lembra mais de nada. Aí as coisas apertam. Deus volta a ser o seu melhor amigo. Deus está pedindo uma mudança da sua parte. Mudança. Entendeu? Que você entenda. Que não é buscar no desespero. É plantar uma boa semente em Deus. Se comprometer com Deus. É isso que você tem que fazer. Ter uma vida com Deus. Não é melhorou. Você continua sendo a mesma pessoa. Aperta. Aí você faz promessas várias. Agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer. Agora vai acontecer. Agora, agora, agora. Não. Você precisa assumir um compromisso sério com Deus. Se firmar em Deus. Crescer em Deus. Ter vida com Deus. Você precisa ter vida. Com Deus. Construir um relacionamento. Uma vida espiritual na rocha. Hum? Então, sua vida não vai mudar. E as coisas não vão se estabelecer. Elas não virão. Não virão até você. Se você não decidir. Não tomar uma decisão. De andar no espírito. Entendeu? Você precisa andar no espírito. Não é por força nem por violência. É pelo meu espírito. O senhor está dizendo que se você o buscar. De verdade. Se você ignorar toda essa religiosidade, esse comportamento religioso, você vai para lá, vem para cá. Você não se aprofunda em Deus. Você precisa se aprofundar em Deus. Criar raízes. Ir para águas profundas. Sair do raso. Hum? Então, o senhor está dizendo que se você o buscar, for pelo espírito, depender dele, as coisas vão ser restauradas, as coisas vão acontecer, aquilo que está longe vai vir, quem foi embora vai voltar, aquilo que está amarrado vai ser desamarrado, aquilo que você não consegue, que você já lutou, e você não consegue trazer e estabelecer na sua vida, você vai vir até você e vai ser estabelecido. É isso que Deus está falando. E aí, ele ainda conclui. Aqui, ó. Quem você pensa que é uma montanha majestosa? Talvez você tenha uma situação que é uma montanha majestosa. Ele está dizendo que isso vai se tornar uma planície na sua vida. Se você for pelo espírito, a montanha majestosa vai se tornar uma planície. Uma planície. Aqui, ó. Você se tornará uma planície. E ele colocará a pedra principal, os gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Sabe como é que você vai vencer essa situação? Através da benção de Deus. É pela benção de Deus. Você precisa da benção de Deus. Com a benção de Deus, essa montanha majestosa vai se tornar uma planície. Isso aí vai desaparecer. Hoje, o que é tão grande, vai se tornar uma coisa insignificante. E ele continua, ó. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo e elas terminarão. Tanta coisa que você já começou e que você nunca teve condições de terminar. Tantas coisas que você sonhou concluir na sua vida. Você vai concluir tudo. E vai partir para coisas novas. Você vai terminar o que você começou. Deus vai te dar condições e estrutura para terminar o que você começou. Você vai poder se aventurar e se lançar em projetos novos. Talvez tenha uma coisa aí, não sei o que, que você começou há tanto tempo que você não consegue terminar por nada. Mas pelo Espírito, através da benção de Deus, ele está dizendo, você vai terminar. Você vai terminar. Está ouvindo isso? Então, está na hora de você parar de ser carnal. Viver a base de força humana. E como diz a Bíblia, até violência. Tentando resolver as coisas na marra e buscar em Deus. Buscar em Deus. Você quer, talvez que alguém te ame e você quer forçar essa pessoa a te amar. É Deus que muda o coração. É Deus que renova os sentimentos. É Deus que coloca algo lá. Não você. Na força do braço, na ameaça. Com histerias, desequilíbrios. Você só vai afastar pessoas e bênçãos da sua vida. É isso que você vai fazer. Você não vai conseguir nada. Você está achando que você vai conseguir fazer com que uma pessoa queira estar com você dessa maneira? Não. Esqueça. É pelo espírito. É orando. É buscando. É se calando. É esperando por Deus. É com controle. Alto controle. Domínio próprio. Mancidão. Perseverança. Paciência. No amor, no perdão, no equilíbrio. Porque no desequilíbrio você não vai conseguir nada. Como não tem conseguido. Não tem. E ele continua falando. Aqueles que desprezam as coisas, as pequenas coisas, talvez você, você deixa passar coisas que para você não tem importância. Você não dá importância a algumas atitudes que você tem, a coisas que você faz. Você acha que não é nada demais. Mas Deus está falando que essas coisas que você ignora e que você deixa passar, você precisa mudar. Porque a soma de muitas coisas pequenas se tornam grandes. Você vai pegando uma coisa pequena hoje, outra ali, você faz um negócio hoje, amanhã, amanhã, a hora que você vê, aquilo já é um negócio gigante. Se tornou em algo muito grande. Um problemão. Então você precisa pensar. Para. Às vezes você acha, ah, isso aqui eu não estou fazendo nada. Mas você não cala. Talvez você não cala. É um desequilíbrio. Qualquer coisa já te desequilibra. Aí você sai falando pelos cotovelos. Hum? E sai para tentar resolver as coisas do teu jeito. E aí troca os pés pelas mãos. E faz mais besteira aí. Porque é tudo na carne, no impulso emocional. Agir na carne é derrota na certa. E é o que Deus está falando. Você pode vencer tudo isso e viver coisas grandiosas na sua vida. Coisas grandiosas. O que hoje é uma montanha majestosa. Desaparecer. Mas tudo pelo Espírito. Terminar coisas que você começou e não consegue concluir por nada. Tudo pelo Espírito. É pela bênção de Deus. Dependa de Deus. Se volta para Deus. Busca Deus. Busca o equilíbrio. Equilibre-se. Domínio próprio. Decida que você vai ficar na sua. Fica na sua. Espera por Deus. Fica na sua. Fica quieto. Quieta. Espera por Deus. Entendeu? Para de tentar resolver as coisas. Na força do braço. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito. É pela fé. Buscando a Deus. Esperando por Deus. Deus vai trazer até você. Deus vai te favorecer. Ele vai abrir portas. Ele vai criar meios. E você vai viver um milagre perfeito. As coisas vão se assentar. E vão acontecer. Mas a base de força, violência, força humana, violência, ameaças e brigas e divisão. Deus não opera em reino dividido. Desse jeito as coisas não vão mudar. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo. É por Deus. Você vai vencer isso aí dependendo de Deus. Ele está dizendo. Se você o buscar e depender dele. Se humilhar. Esperar por ele. Aqui é tá. Você vai ver a obra perfeita. E não é depender de Deus um dia. É perseverar. Não é fazer uma coisa uma vez. É fazer outra vez e outra vez e outra vez. Estabelecer aquele comportamento. Estabelecer uma postura espiritual correta em Deus. Amém? Então, não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ana Patrícia, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Primeiro foi a cura do meu avô. Ele, nós constatamos em abril, ele fez um exame do estômago e constatou que ele estava com câncer no estômago. E eu tenho, é, agradecer, só que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Porque só são bênçãos, só bênçãos mesmo. E eu estava também com uma dívida, né, desde 2012 no banco. E essa dívida só vinha aumentando. E eu não via jeito, né, de eu conseguir pagar essa dívida. Aí eu pedi a Deus, pedindo a Deus, clamando nos propósitos e pedindo, buscando, pedindo Deus, abençoa. Me dá condições de pagar essa dívida. Porque só vinha aumentando, aumentando. Então, buscando mesmo, estava no valor de 7.500 reais. Eu falei, Deus, eu nunca vou ter condições de pagar essa dívida. Então, a semana passada, a moça do banco me ligou e fez uma proposta, né, e falou, senhora Patrícia, a gente tem uma proposta para te fazer. É que a sua dívida está em 7.500 reais. Mas o banco está disponibilizando um desconto para a senhora, né, nessa dívida, que é de 734 reais. Aí eu falei, moça, no momento eu não disponho desse dinheiro. Ela falou, não, dona Patrícia, mas nós estamos dando a oportunidade da senhora parcelar e não vai ter juros. Então, ela parcelou essa dívida para mim e realmente não vai ter juros, né. Então, a benção de Deus, eu tenho bebido desse Espírito, tenho me firmado cada vez mais no Senhor. E eu agradeço a Deus por estar nesse ministério. Eu agradeço todos os dias por ter colocado a bispa na minha vida. Porque foi através das palavras dela, através do programa, que Deus me transformou, transformou o meu interior e tem transformado a minha vida e a minha família. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor tem coisas grandes para ela. Coisas grandes e firmes. O Senhor quer fazer uma obra perfeita na vida dela, mas ela não deixa. Ela está sempre, ela fala, ela age, ela se precipita, ela põe o carro na frente dos bois. Ela está sempre agindo na força do braço. E isso tem atrasado as coisas, atrapalhado, ela só vem atrapalhando. Aí fala, mas não tem que agir, tem que agir. Mas no Espírito. Tem que agir no Espírito, não na carne. Tudo é na carne. Ela faz na carne. Ela tenta resolver na carne. Através de impulsos emocionais. Ela é emocional e aí ela se desequilibra. É desequilibrada e faz as coisas no momento de grande emotividade. Totalmente desequilibrada. Só faz besteiras. E só tem atrasado a vida dela. Então, meu pai, do jeito que ela tem agido, ela não vai chegar a lugar nenhum, como ela não tem conseguido chegar. Mas se ela entender que não é por força nem por violência, mas é pelo seu Espírito. E se humilhar, e acatar, e se equilibrar. Ela vai dar condições para o Senhor fazer tudo por ela. Tudo. O Senhor está dizendo, aguarda pelo meu livramento. Deixa eu fazer a obra. Ora a sua mente. Não cobra nada. Não tenta mudar na força. Ora. Espera por mim. Aquieta. Não ceda às provocações. Não ceda. Eu vou te guardar. Eu vou te livrar. Deixa eu agir. Se você deixar eu agir, eu vou colocar um fim nessa situação solucionando. Mas você precisa ter a tolerância, a paciência. De esperar. Esperar por mim. Confia em mim. Confia no meu trabalhar. Deixa eu agir. Vá vivendo a sua vida. Não para a sua vida por causa desse problema. Continue. Continue vivendo. Continue. Continue vivendo. Continue. Para de reclamar. Para de agir na força do braço. Continue. Desfrute da sua vida. Siga o seu caminho. Deixa eu agir. Confia em mim. Vai pelo Espírito. Dependa de mim. Eu vou fazer a obra. É isso que o Senhor está dizendo, meu Pai. E eu oro para que ela dependa do Senhor. Não é por força nem por violência pelo meu Espírito. Se ela depender do Senhor, ela vai virar obra completa na vida dela. Eu abençoo todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e determino sobre eles abundância e prosperidade. Peço que o Senhor desperte mais semeadores. E abençoo todos que estão comigo agora. Amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 32969449. Celso Garcia 7, 77 no Braz, é onde eu fico, onde vou estar domingo às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos batismo e segunda-feira, dia 1º de dezembro, início do último propósito de fé, o propósito da mudança. Esteja entre nós. Deus está buscando por você e quer te abençoar muito. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.